As estatísticas de violência contra as mulheres no Brasil são assustadoras. Cinco espancamentos a cada dois minutos, um estupro a cada 11 minutos, 179 relatos de agressão por dia. Mas ainda há outras formas de violência contra a mulher que não aparecem nas estatísticas. Violência psicológica, você não sabe o que diz, você não presta, você é feia, você não sabe, enfim, desvalorizando constantemente. A violência patrimonial, quando ele acaba se apropriando da propriedade que deveria ser dos dois, a violência do assédio, e nós temos assédio na rua, no transporte público, no trabalho. O feminicídio está intimamente ligado a esse histórico de violência. Antes de ser morta, a mulher é agredida por várias vezes pelo assassino. Grande parte delas, a gente tem certeza, que foram mortas porque eram mulheres, por esse fato. E são mortes que nós consideramos mortes evitáveis, que poderiam, poderia ter feito alguma intervenção precoce para essa tragédia não acontecer. Considerada modelo internacional no combate à violência contra a mulher, a lei Maria da Penha, sozinha, não é capaz de evitar o feminicídio. A lei Maria da Penha diz que tem que se tratar a violência independentemente da classe social, etc., da mulher vítima dela. Mas falta colocar independentemente da idade também. Porque eu tenho percebido, tenho acompanhado em algum lugar onde eu trabalhei faz pouco tempo, que quando as meninas são vítimas de violência, de estupro, por exemplo, pelo pai, padrasto, tio, seja lá o que for, o juiz, e ela acaba engravidando, o juiz acaba julgando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e não pela lei Maria da Penha. Então, não garante medidas protetivas, não garante distância do agressor, etc. E, pelo contrário, decide garantir o direito de visita do pai ao filho desse estupro. E a menina que foi vítima dessa violência é obrigada a aceitar a visita do estuprador semanalmente, porque o juiz assim determinou. Está na hora de colocar essa questão dentro da lei Maria da Penha e garantir a ela também as medidas protetivas, porque afinal de contas foi como mulher que ela foi agredida. Uma das maneiras de se mobilizar como sociedade é cobrar do Estado, sim. Cadê as políticas públicas? Cadê a discussão de gênero na escola? Cadê a rede de enfrentamento à violência para a mulher naquela cidade? Então é isso que a gente tem que fazer.